Bom dia galera, nós passamos essa noite aqui na praia dos nativos ó, já saiu um cafezinho bora tomar um cafezinho? Agora são 10 pra 5 da manhã hein Galera, levantamos cedo, olha aí ó Pra registrar pra vocês, pra vocês e pra nós né, essa coisa linda Olha aí ó Cor do sol, olha que coisa linda Aliás, cor do sol não Nascer do sol né Olha aí ó Hoje tá um dia meio nublado, mas o nosso aço do rei Vem dando a sua A sua graça, olha aí ó Que praia linda O astro rei bonito hein Olha aí ó A última imagem aí do nascer do sol Vamos lá Tomar um cafezinho Agora vamos fazer um voo de drone Enquanto não tem vento Nós estamos aqui ó Olha aí ó Ninguém no estacionamento por enquanto É isso aí É isso aí galera Belezera Beleza na estrada Galera, é o seguinte hein Casinha arrumada Vocês estão vendo o tempo aí nublou ó Nublou Já vamos embora Vamos partindo pra próxima praia hein Olha aí ó Aqui, como vocês já sabem aí É a praia dos nativos Já estamos tudo pronto E vamos partir né Vamos sentir do prado agora Belo A nossa estadia aqui foi boa demais né Foi Muito bom, tranquilo Maravilhoso Beleza Só agradecer aqui Muito bom Tranquilo Um ponto que já está no Eoverland Né Todo mundo já sabe aí Não precisa falar E Olha aí ó Essa é a situação do estacionamento agora São 8 horas da manhã Uma dica aí ó Se você quer pegar um bom lugar Faça igual a gente Chega aqui cedinho Nós chegamos aqui Era umas 7, meia da manhã Aí pegamos esse primeiro lugar aqui ó Vocês estão vendo aí ó Beleza De frente pro mar Show de bola hein Agora vamos sentir do prado Saindo aqui ó Deixando o nosso O nosso hotel por uma noite Bom demais né galera Olha aí ó Dá pra vocês Vê aí ó Olha aí Aqui é o quiosque do Zé Barbudo Que não nos ajudou Mas também não atrapalhou Já foi uma grande Uma grande De grande valia né Olha aí ó Vamos embora Reforçando mais uma vez aqui Esse é um ponto de Overland Hoje é 25 25 Em 2000 E 23 A capa vinha meio doida aí Vocês viram? 25 de 2023 É Vamos lá 25 de novembro de 2023 O estacionamento tá assim ó Quem quiser vir pode vir viu galera Tranquilo Os franelinha Não Perturba a gente De boa A única coisa que eles estão falando Que aqui é Agora é só Por uma Duas noites Que o pessoal ficava Duas, três noites aqui né E aí agora Eles já estão Eles falam assim né Mas eles vão embora A gente Vai embora na hora Que a gente Resolver né Galera Galera Estamos chegando aqui no quadrado Estrancoso Olha aí ó Essa é a imagem né Vocês viram a noite E agora Essa é a imagem Durante o dia ó Durante o dia aqui é tudo fechado As lojazinhas né Comércio Olha aí ó Não deixa de ser bonito Mas Olha aí A gente já veio aqui a noite Olha aí ó Olha aí ó Tudo fechado Nós estamos já De partida Estamos gravando aqui pra Pra vocês verem né Como funciona aqui De dia Tipo assim De dia Não tem aquela Graça toda né Vamos dizer assim Olha aí ó Depois a gente vai fazer Um voozinho de drone aqui Pra Mostrar pra vocês Aqui por cima Como funciona Galera Vamos chegando aqui no mirante Da igrejinha Aqui do quadrado Hoje não tem muita visão Porque tá Um pouquinho Nublado Mas mesmo assim A visão É bonita Olha aí ó Olha aí galera A casinha A casinha dos pescadores Praia dos nativos Onde a gente estava aí ó Olha aí Muito lindo hein A visão aqui é essa Pra cá Pra cá Tá a praia dos Dos coqueiros Olha aí galera Aqui tem outra visão Visão da praia dos coqueiros Olha aí Cada lugar aqui é uma visão diferente O negócio aqui é Olha aí ó A casinha dos pescadores Pra lá tem umas falés Olha lá lá no fundo É uma pena que hoje não tá muito Não tá muito legal Mas tá bom A casinha dos pescadores A casinha dos pescadores A casinha das pescadores A casinha dos pescadores Olha aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí